Se envolver em algum acidente de trânsito é sempre uma dor de cabeça para o motorista. Mas você já pensou na possibilidade de registrar esses acidentes diretamente na internet e sem a necessidade da presença da polícia no local? Desde o último dia 29 isso já é possível, mas claro, apenas para ocorrências simples, sem vítimas. O objetivo é facilitar a vida dos usuários, facilitar o trânsito e resolver acidentes de pequena monta sem muita espera. Às vezes, as situações em que a equipe ou as equipes estão em outro local, distante, e um acidente de pequena monta, o usuário acaba aguardando um certo tempo que demora. Às vezes o veículo fica no leito da rodovia, causando um certo transtorno. O aplicativo foi criado pela PRF e pode ser usado pelos motoristas que se envolverem em acidentes em qualquer rodovia do país. É importante lembrar que ele só deve ser utilizado em situações específicas. São elas, acidentes sem vítimas, que envolvam até cinco veículos, que não tenham provocado danos ao meio ambiente nem ao patrimônio público e que não envolvam veículos transportadores de carga perigosa ou oficiais. Registrar a ocorrência é bem fácil. Acesse o site prf.gov.br barra acidente e preencha o formulário. É só clicar em iniciar declaração, ler e aceitar os termos e condições de uso e responder as perguntas sobre o acidente. A PRF orienta ainda que o motorista anote o local, data e horário da ocorrência. E se possível, fotografe a posição dos veículos, além dos danos apresentados. Também é importante deixar claro que o aplicativo não irá substituir o trabalho dos policiais. Aquele que desejar pode acionar a PRF através do 192. A média de um acidente, desde pequena monta, a equipe pode ficar duas horas, entre o deslocamento até a análise do local e o regresso, até estar pronta para uma interdição na BR ou um serviço de ronda também na Polícia do Averes. Isso leva duas horas, em média. Então, o que ocorre? Facilita também o trabalho da polícia, enquanto a fiscalização facilita a vida do usuário. É bom a gente frisar que a polícia não vai se eximir nunca de atender qualquer tipo de acidente. Se houver algum litígio entre dois veículos, mesmo num acidente dessa forma, e que o usuário ache mais viável, ele necessita que a polícia rodoviária vá para poder resolver qualquer situação, de ver a questão da culpa, né? Lógico que a polícia rodoviária irá. E também acertuam, nesses casos, os acidentes envolvendo veículos de transporte de produtos perigosos, de veículos oficiais, acidentes que tenham causado danos ao meio ambiente ou também ao patrimônio público, e acidentes com vítimas. Nesses casos, a polícia rodoviária, sim, irá ao local para fazer o levantamento.